Olá, está no ar mais um Conexão Legislativa, programa da Rede Alésia, onde você sabe tudo sobre o Legislativo paulista, também aqui do Brasil Federal. Hoje a gente recebe o advogado Alexandre Mandel para falar sobre a PEC 1 de 2020 em tramitação aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Doutor Alexandre, seja bem-vindo ao Conexão Legislativa de hoje. Obrigado, Carol. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. Para a gente iniciar, então, esse nosso bate-papo, é legal já explicar para o nosso telespectador qual é o objetivo, a finalidade aí dessa PEC que foi protocolada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Bom, é um prazer aqui estar conversando com a TV Alespe, quero agradecer aí o convite e parabenizar pelo trabalho no sentido de democratização dos meios de comunicação e dialogar com a população. Esse projeto tem uma importância muito grande, tendo em vista que busca aperfeiçoar a técnica legislativa no que se refere ao devido enquadramento dentro da carreira do magistério, a partir do reconhecimento da função docente dos cargos em diferentes municípios, que tem diferentes nomes, né? A nomenclatura é uma questão menor nesse caso, apesar dos efeitos jurídicos com o prefixo de professores. Mas o que a gente tem que resgatar é o cumprimento da legislação federal, a LDB em especial, a Lei Federal 9.394 de 96, pelos municípios aqui, né? Estamos tratando do estado de São Paulo, então precisa ter uma compatibilidade com a legislação federal, que tem o seu reconhecimento constitucional, com a Constituição Estadual, em especial nos artigos 111 e 115, que é uma referência ao artigo 37 da Constituição Federal, que trata dos princípios do concurso público e os deveres, e consequentemente os direitos envolvendo a administração pública. E desde já quero destacar que, na verdade, o que a gente vem trabalhando e acompanhando com o movimento somos todas professoras e que foi fruto de inúmeras audiências públicas, no segundo semestre de 2009, convocadas a partir de um trabalho do deputado estadual Carlos Gianazzi, a gente foi vendo a necessidade de também, através da apresentação de uma proposta de emenda constitucional, reforçar o debate e a necessidade da constitucionalidade desta recepção jurídica, e demonstrando que não é uma afronta a transformação no entendimento da súmula vinculante, número 43 do STF, e que seria, supostamente, essa afronta ao princípio do concurso público, disposto no artigo 37. 37, a recepção jurídica do cargo não é essa afronta constitucional, e a proposta de emenda ajuda a esclarecer esse aspecto e esse trabalho que a gente tem feito como ponto de apoio na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, para a gente deixar claro para o telespectador, a lei de diretrizes e bases da educação nacional já prevê aí a inclusão, seja aí das monitoras, auxiliares, né, essas diversas nomenclaturas, como o senhor bem citou, no quadro de magistério, como professoras, porque exatamente elas exercem essa função, né. Então, de fato, doutor, é preciso a aprovação dessa PEC, para que isso entre em vigor aqui no Estado de São Paulo, apesar de já ser, já de fazer parte da legislação federal? Seria importante a aprovação dessa PEC para deixar ainda mais claro, porque, infelizmente, o que a gente vê, houve três grandes movimentos no tempo, se a gente for ver como que os municípios foram fazer o devido enquadramento que está disposto no artigo 61 da LDB. Nós tivemos uma primeira leva de municípios, como a maior cidade do país, São Paulo capital, que fez o devido enquadramento, o reconhecimento da função docente, tendo em vista todos os deveres, todas as obrigações da função docente, mas não tinha os devidos direitos, Então, você tinha que adequar isso. Ou seja, não é necessário que se demande judicialmente, porque a legislação já contempla. No entanto, nós tivemos aí um segundo fluxo de cidades que tiveram, que fizeram a devida adequação, mas tiveram essa legislação municipal judicializada. houve o ingresso de ADINS, ações declaratórias de inconstitucionalidade, pelo Ministério Público, pela Procuradoria Geral de Justiça, o Ministério Público na segunda instância, e que, infelizmente, usou esse entendimento nos casos das professoras de creche, das servidoras, e isso mostra que ainda tem uma dúvida, ainda não está totalmente esclarecido, e por isso que a PEC tem o objetivo de ajudar a demonstrar que nos casos de plena aplicação, estrita aplicação do artigo 61, 62 da NDB, artigos primeiro e segundo da legislação federal, que é a lei 11.738 de 2008, a chamada lei do piso do magistério, a lei do um terço, fixa e reconhece o que é a função docente. E também o Plano Nacional de Educação, que, apesar desse nome de plano, é uma lei federal, é a Lei 13.005 de 2014, então já existe uma legislação federal de acordo com a legislação máxima do país, que é a nossa Constituição Federal, e mesmo com a Constituição Estadual. No entanto, infelizmente, há um entendimento hoje no Ministério Público e o entendimento no órgão especial do Tribunal de Justiça, de forma com a devida vênia, com bastante respeito, e não estou aqui numa posição arrogante, petulante de dizer que está errado, mas eles não estão compatibilizando o que está disposto nos princípios da administração pública com a legislação educacional. Se a gente vê todos os acórdãos do Tribunal de Justiça, não há nenhuma referência à legislação educacional. E o que nós estamos reforçando aqui é que precisa ter essa compatibilidade, e reforçando, como foi feito em tantos outros municípios, que os municípios que tiveram essa devida adequação não sofram qualquer adim, porque não há o descumprimento ao artigo 111 e 115 da Constituição Estadual, ao artigo 37 da Constituição, mas tão somente a aplicação da legislação educacional. Então, a PEC é muito bem-vinda para ajudar a esclarecer que nos casos da educação infantil, tendo em vista a disposição do artigo 61 da LDB, não há afronta ao artigo 111 e 115, e a PEC ajuda a demonstrar isso. Então, nós fazemos aqui um pedido para que as deputadas e deputados federais votem favoráveis a essa proposta de emenda constitucional, porque ajuda a demonstrar, nas cidades que tiveram questionamento judicial, de que não há essa afronta ao artigo 37, não é o caso, há no direito um termo em inglês, que é o distinguishing, né? Então, é um caso distinto do que está disposto. E se fosse considerado inconstitucional, o que dizer de tantas cidades que já fizeram, e não houve o questionamento judicial, porque reconhece, né, de que é tão somente esse enquadramento dentro da carreira do magistério, aspecto que em tantos outros municípios, inclusive em outros estados, o Ministério Público assim já tem entendido, inclusive no estado de São Paulo, nós temos feito uma construção muito importante junto ao GEDUC, que é o Grupo em Defesa da Educação, o órgão especializado dentro do Ministério Público, e que tem tido esse entendimento, e a gente tem construído isso junto ao Ministério Público. É fundamental que essa PEC tenha a sua tramitação, que faça as devidas audiências públicas, escute os diferentes órgãos, mas isso é um pleito não só dos servidores, das servidoras, que já seria legítimo, como uma pauta no bojo aí da conquista dos direitos da carreira do magistério, e que não tem que ter essa divisão da educação infantil com os outros segmentos, mas também da própria gestão. Veja, a Constituição Federal, a partir dos artigos 205, 206, 207, 208, tem um capítulo próprio da educação, e lá diz algo que parece tão óbvio, mas a gente precisa reafirmar aqui, que a educação infantil faz parte da educação, que o cuidar e o educar são indissociáveis, isso é uma decisão da nossa democracia, da nossa democracia, do nosso país, a Constituição como órgão máximo de nortear todas as demais legislações, assim fixou. E a LDB, que é a Lei Federal 9394, de 96, já fixou isso. Infelizmente, nós temos ainda uma terceira leva de cidades que não tiveram o devido enquadramento, e que infelizmente, sobre uma lógica de precarização da educação, continuaram fazendo concurso sem a exigência da escolaridade, reproduzindo, inclusive, um machismo estrutural, porque se tratam majoritariamente de mulheres, e fazem concurso de que fosse meramente ali o cuidar, e que daí, então, não precisa ter escolaridade. Isso vai contra o que a LDB determina. Os municípios, então, precisam corrigir, precisam regularizar essa situação, e ao fazer isso, devem fazer, baseado no artigo 61 da LDB, fazendo o devido enquadramento. E para ajudar a reforçar de que não tem essa inconstitucionalidade, pelo artigo 37, não há afronta, a súmula vinculante número 43, não é um caso meramente, superficialmente analisado, de uma transformação do cargo. É o contrário, não é reconhecer um desvio de função. Isso nós somos, evidentemente, contrários. Nós somos árduos defensores do princípio do concurso público, defensores de que, justamente por isso, seja reconhecida a função através das atribuições que estavam no edital, de que cada uma, cada um que prestou o concurso público, estava ali, designada a sua atribuição, as suas prerrogativas e competências, todos os seus deveres, e o que a legislação educacional fez, foi dizer que esses deveres são inerentemente da carreira do magistério. Isso, todas as vozes da pedagogia, das faculdades de educação, reforçam isso, de que esse cuidar e o educar são indissociáveis, não há por que ter um prejuízo e um desrespeito, que no fundo é um preconceito, com a educação infantil, e para combater uma lógica de precarização, de que os municípios faziam concurso, para rebaixar o custo da força de trabalho, rebaixar salários, fazia esse concurso que estava na sua, os deveres da carreira do magistério, os deveres de função docente, mas não tinha os devidos direitos, a gente precisa corrigir isso, ao invés de ficar judicializando isso, o que a gente vem brigando com os municípios, e o movimento hoje atua em mais de 60 cidades no estado de São Paulo, é para que os municípios façam essa devida correção. não precisaria ter qualquer modificação legislativa no estado de São Paulo para fazer essa devida adequação, todavia, considerando que algumas procuradorias dos municípios e alguns prefeitos, que se apoiam indevidamente num entendimento de que seria inconstitucional, pela afronta ao artigo 37 da Constituição Federal e 111 e 115 da Constituição Estadual, a PEC apresentada pelo deputado de análise, subscrito por vários outros deputados, construído a partir de audiências públicas, ele é um projeto de emenda constitucional importante, pertinente, para ajudar a elucidar o aspecto jurídico dos fatos sociais que são realizados nas cidades. Então, nós concluímos, solicitando sim de que todos os deputados assim aprovem, de que ela tenha essa devida tramitação e aproveitamos a oportunidade de nessa entrevista, nesse bate-papo aqui na TV Alespe, ajudar a esclarecer toda a população e todos os servidores públicos, todos os gestores, todas as pessoas que estão compondo as administrações públicas, para entender de que já poderiam fazer plenamente, mas que também se somem a essa luta pelo projeto de emenda constitucional, para que não haja qualquer dúvida, qualquer judicialização posterior, tendo nesse papel, inclusive, um papel muito importante, o próprio Ministério Público. Eu destaco que nós temos construído esse trabalho junto ao GEDUC, esse órgão especializado no Ministério Público, buscando também na Procuradoria Geral, essa adequação desse entendimento, mas a PEC ajuda a reforçar isso, e por isso que a gente, mais uma vez aqui, a gente deve reforçar e saudar essa importante iniciativa do deputado Carlos Gianazzi, que conhece como poucos a estrutura da educação infantil e tem sido um ponto de apoio muito importante das lutas em cada cidade no estado de São Paulo. E doutor, pensando exatamente nessa questão dos reconhecimentos, ajudam realmente a reconhecer essas, na sua maioria, como você falou, são mulheres, essas cuidadoras, auxiliares, como a gente já bem falou, como professoras. Além desse reconhecimento, quais os direitos que elas estão perdendo nesse momento, justamente por não fazer parte do quadro do magistério. Então, isso também acaba privando ela dos direitos constitucionais como professoras, e ainda assim exercendo esse tipo de atividade pedagógica. Então, para além do reconhecimento, o que mais elas vão conseguir ganhar a garantir como direito com a aprovação dessa PEC? Pois é, exatamente isso. Veja, quando a gente fala que o cuidar e o educar são indissociáveis, como é que se dá na prática isso? Significa que não tem como dividir turno e contraturno, no sentido de ser manhã e tarde. Não tem como dividir atividade pedagógica e atividade recreativa. A atividade da educação infantil, a função docente, é inerentemente uma atividade lúdica, recreativa, e isso faz parte do trabalho. Não tem como dividir o que é um trabalho de desenvolvimento do planejamento pedagógico, da sua execução. Essa divisão que se coloca no trabalho é plenamente equivocada juridicamente, mas também pedagogicamente. As consequências indevidas que acabam tendo dessa prática é forçar uma dissociação que é a própria legislação disciplina que é indissociável. Então, na prática, a gente precisa ver como é que isso se concretiza, como é que ela se realiza. As consequências, quando a gente fala do devido reconhecimento dentro do quadro do magistério, é para que esteja dentro de um regime jurídico do estatuto ou do plano de carreira do magistério. Por quê? Porque tem função docente. Tendo função docente, vai ter os direitos inerentes à carreira do magistério, que foram, com muita luta, conquistados. Então, por exemplo, a jornada no regime jurídico do magistério é disciplinado pela Lei Federal 11.738, de 2008, a chamada Lei com Terço, que fixa que todas as professoras, todos os professores devem ter dois terços da sua jornada com alunos e um terço de preparação pedagógica disso. Então, a gente deve trabalhar sempre com esse binômio entre o que é os dois terços e um terço. Essa preparação é fundamental para que consiga ter o pleno desenvolvimento com os alunos, com as alunas, devem fazer dessa maneira muito bem feita essa separação. Um segundo aspecto que fica muito evidente essa diferenciação se refere à aposentadoria especial. Qual é a justificativa de que, depois de tanta luta e correta, na carreira do magistério há um regime de aposentadoria especial para estas servidoras, essas professoras? E por que não com esses diferentes nomes de agentes, cuidadoras, educadoras, monitoras, por que que elas que ficam? Vamos pensar usando de forma proposital o termo fica. Se o termo fica com as crianças era antes só cuidar, a legislação mudou e passa a ser, então, o ficar é cuidar e educar. E se é cuidar e educar, tem função docente, deve estar sob o regime do magistério e, consequentemente, ter direito à aposentadoria especial. mas tem outros também, em relação à jornada, há um pleito sempre histórico para além da divisão da jornada através do regime de um terço, dois terços, mas também redução de 40 para 30, sem redução do salário, que é um pleito histórico dentro da carreira do magistério, mas também o recesso, que é a partir da definição do calendário escolar e você garantir o recesso também para essas servidoras. Então, tem desdobramentos jurídicos e que chegam também, não é só, mas também no efeito pecuniário, salarial, que é disciplinado pelo piso do magistério. Então, o que a gente vê é que tem servidoras que estão tendo essa função docente, ou seja, o município usa essas servidoras com a função docente, mas não paga o que é o piso do magistério, por exemplo. Isso traz um problema se a gente for ver, por exemplo, as formas de financiamento no município que pode, inclusive, recair em eventual improbidade administrativa, tendo em vista que a lei do Fundeb financia os municípios, ou seja, a competência da prestação do serviço jurídico é delegada para os municípios, mas o financiamento é da União, é federal, através do Fundeb. E todo mundo fala que defende a primeiríssima infância, que a primeira infância é prioridade, etc. e a nova regulamentação do Fundeb, inclusive, vai nesse sentido de reforçar que são profissionais da educação e devem ser pagos com o dinheiro do Fundeb, mas isso não serve para precarizar a educação infantil, deve reforçar a função docente, garantindo de que se o município está usando a função docente, deve ter todos os direitos, simples assim. No entanto, como não é tão simples assim, apesar da nossa briga, reforçando isso com os municípios, a apresentação da PEC número 1 de 2020 é fundamental para ajudar a elucidar esses aspectos e reforçar de que não se trata de uma transformação vedada constitucionalmente e que supostamente fere o concurso público, ao contrário, é tão somente um reconhecimento dentro da carreira do magistério a partir do que está disposto no edital e que todas prestaram o concurso público, todas são servidoras públicas que prestaram o seu concurso e que a gente quer que a previsão editalícia, ou seja, que a previsão que estava na edital com todas as suas atribuições, que elas são cumpridas, então a prefeitura não pode simplesmente mudar isso, o que ela tem é que reconhecer os efeitos jurídicos dessa devida adequação e a PEC ajuda a dar segurança jurídica eventualmente que os municípios possam ter para que não fujam dessa responsabilidade, não burlam, não se utilizem indevidamente deste entendimento judicial que é para outros casos, que é para outras questões e cumpram estritamente o que está disposto na LDB, em especial no artigo 61, 62, de acordo com a Constituição Federal e não utilizando-se indevidamente de uma interpretação para outros casos e legitimar uma prática indevida de precarização da educação infantil no Estado de São Paulo. E aqui no Estado de São Paulo nós temos o movimento Somos Todas Professoras que está à frente dessa luta, dessa demanda importante das professoras, como o senhor bem citou, fazendo parte de mais de 60 municípios aqui no Estado de São Paulo. Eu queria saber se você, o senhor aí atendendo, como aliado desse movimento Somos Todas Professoras, consegue identificar aí como está a situação em todo o Estado de São Paulo referente à regularização desse quadro. O senhor estava citando aí a questão de alguns municípios que entraram com a questão da judicialização, como tem sido, se vocês têm observado também, olhando agora para fora, para o Brasil, se há algum Estado que esteja à frente aí nesse movimento, quanto a essa situação que traz a questão do movimento Somos Todas Professoras em conjunto com a LBD, né? LDB, perdão. Imagina, São Paulo é um ponto de apoio como uma referência, pelo seu porte, pelo tamanho, na estrutura, quantidade dos municípios e seu histórico, inclusive, o caso de São Paulo capital, mas não só, né? São Bernardo, Osasco, Santos, Diatema, Itatiba, são várias cidades que foram exemplos para cidades de outros estados e que o movimento Somos Todas Professoras de alguma maneira também tem tido diálogo, né? Agora, no estado de São Paulo, a gente vê um pouco desses diferentes momentos que eu apresentei. A gente tem três grandes blocos, as cidades, onde já no primeiro momento foi feita a devida adequação e não houve nenhum questionamento judicial, que são essas cidades que eu acabei de citar. Nós temos cidades que fizeram e sofreram a ADIM, né? Sofreram essa ação judicial indevidamente e traz um embrólio para a própria gestão da Secretaria de Educação de cada município. E daí destaca o município de Martinópolis, o município de Cubatão, o município de Paulínia. Há uma discussão de como se aplicar a situação de um ADIM e um embate jurídico de Embu das Artes. Nós temos uma necessidade de fazer essa devida correção nesse segundo bloco de cidades. E temos uma terceira e grande leva de cidades que até hoje não foi feito e poderia elencar e são as mais de 50 cidades que ficam nesse terceiro grande grupo, né? E o que a gente tem visto? Sindicatos em ações coletivas ou mesmo advogados com ações individuais buscam reverter isso juridicamente, né? Na angústia de ver os direitos reconhecidos, mas adotam, a meu ver, né? E respeitando colegas profissionais, mas adotam uma estratégia de apontar que é um desvio de função. E a gente vem batalhado que seria um erro tático, porque não é um reconhecimento de um desvio de função. Ao contrário, a função está desde o primeiro dia de trabalho devidamente reconhecido. Uma ação judicial, se for o caso, teria que ser como se fosse uma obrigação de fazer, exigir da administração pública que faça. Mas eu tenho, e falo isso como advogado e advogado do movimento, com a experiência que a gente vem tendo, né? Pela dinâmica e o método de trabalho como um advogado de um movimento social, o movimento Somos Todas Professoras, a gente é um ponto de apoio, o protagonismo é do movimento e não precisaria ser judicializado. A gente trabalha com uma assessoria jurídica na esfera administrativa para que cada município faça, ele não precisa de uma ação judicial, a gente não precisa ouvir o prefeito, ah, mas se tem tanto direito, então entra com a ação e eu cumpro a ação judicial. Não, não é isso, você não precisa cumprir a ação judicial, você precisa cumprir já a lei. Agora, você está dizendo isso para o movimento, você está fechando as portas, dizendo, eu não vou cumprir, apesar da lei ser expressa na legislação educacional, se utiliza para dar uma legitimidade jurídica a uma forma de precarizar a educação infantil no município e isso a gente precisa, inclusive, dialogar com a comunidade escolar, com a população, dizendo que a prefeitura do município X, diferentemente do que fala da boca para fora, de que defende a educação, de que defende a primeiríssima infância, está reproduzindo uma lógica de ataque à educação infantil, fazendo com que tenha uma lógica de depósito de criança, que tem ali cuidadoras, pode ter o nome que for, mas sobre uma lógica de cuidar e não de educar, e aí a gente precisa ser honesto e transparente com a população para dizer de que o município que não está fazendo a devida adequação, ele está destruindo a educação infantil, ele está atacando a educação infantil, ele está prejudicando a condição das crianças, os alunos e alunas que estão com os servidores que não estão tendo seus direitos respeitados, estão tendo um abuso na sua condição de trabalho, e é essa inversão que a gente busca indicar, e o movimento tem sido exitoso no sentido de colocar estas servidoras, estas professoras em luta em cada cidade, demonstrando com mobilização ou com organização, apresentando as reivindicações, eu sempre brinco dizendo que a gente cola a Constituição na testa, a gente cola a LDB na testa e luta de cabeça seguida e cara limpa porque a reivindicação é justíssima e nós temos que escancarar e demonstrar isso, que a administração pública não pode usar de um subterfúgio, de uma búlula, de uma interpretação indevida para esses casos e com isso prejudicar. Nesse sentido, a gente reforça a PEC número 1 de 2020 deve ter a sua devida tramitação ouvindo as diferentes cidades, ouvindo o movimento, ouvindo as melhores vozes da educação, da pedagogia, importantes vozes dentro do judiciário, nós tivemos um voto divergente no caso do Tribunal de Justiça que é uma aula de direito educacional e que infelizmente é negligenciada, devemos ouvir o próprio GEDUC, o órgão especialista do direito educacional dentro do Ministério Público para que haja a devida compatibilização entre a legislação educacional e a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Nesse sentido, a PEC é importante para construir esse diálogo, mas, mais uma vez, reforçar algo que já está disposto, mas que teria ainda mais claritude e, com isso, garantir ainda mais uma eventual insegurança jurídica que os municípios possam ter e aproveitar para, de uma vez por todas, resolver essa situação que acaba tendo uma dinâmica de judicialização que é ineficiente para a administração pública, há um despêndio de energia, de tempo, de servidores públicos gastando energia de forma indevida numa lógica de judicialização onde a gente busca de forma muito mais efetiva razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, moralidade, todos os princípios que devem nortear a administração pública respaldam o que a legislação educacional a gente apresenta. Para explicar para o nosso telespectador a tramitação da PEC, como funciona aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, primeiro, ela é protocolada pelos deputados, depois segue para a análise da Comissão de Constituição e Justiça e para a Comissão Temática que, no caso dessa PEC, é a Comissão de Educação e Cultura. Após isso, segue para a Comissão de Finanças e Orçamento e aí fica pronta para a votação em plenário em dois turnos aqui na Assembleia Legislativa pelos 94 deputados. Então, essa PEC ainda está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça aqui na Assembleia Legislativa. Deve ficar pronta aí, se tudo caminhar bem, ainda esse ano para a votação em plenário e depois disso, ela segue para a sanção do governador. Alexandre, eu agradeço muito a sua participação no Conexão Legislativa de hoje, mais uma vez por tratar e trazer esse tema tão importante para a nossa população, como a gente sabe, não só para a categoria das professoras. Eu que agradeço e parabenizo a TV Alespe, a toda a equipe técnica que viabiliza esse espaço importante de diálogo do poder institucional do Legislativo do Estado de São Paulo com a população, ajudando a esclarecer os principais pontos de uma importante proposta de emenda constitucional que tem um efeito enorme em defesa da primeiríssima infância, da devida aplicação da legislação educacional, atendendo legitimamente as reivindicações das categorias, dos servidores e servidoras públicas, mas em especial da comunidade escolar e toda a população, é uma luta de toda a população em defesa da educação infantil. Sigo a disposição e parabéns mais uma vez ao deputado Carlos Gianazzi pela propositura e também todos os vereadores que subscreveram e que a gente consiga ser um ponto de apoio importante do movimento, mas também para a devida tramitação e afinal aprovação dessa legislação que vai ser muito importante para a melhoria da educação infantil no estado de São Paulo. E esse foi o Conexão Legislativa de hoje com o advogado Alexandre Mandel que falou sobre a PEC 1 de 2020. Agradeço a todos vocês que acompanharam o Conexão Legislativa de hoje. Se você quiser ver este ou outro programa da Rede Alespe, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima! Música 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 Música